Se você entender o segredo por trás do calendário promocional, se você usar ele estrategicamente, ele vai trazer para você muito mais resultado do que outra live falando sobre o ISO das câmeras novas e o SR da Canon. A gente podia vir aqui, né, Gustavo, ficar falando de câmera? Ah, sim, eu tenho certeza que ia ter mil pessoas aqui. Ia ter mil pessoas aqui, todo mundo engajado, discutindo. Mas, cara, o Fotologia fala o que você precisa ouvir, né, cara? É isso aí, o que adianta você ter lá? Ah, mas eu preciso trocar minha câmera. Aí você está aí, está agenda vazia fazendo um monte de foto porcaria. Às vezes está acontecendo. Aí você vai lá e fala, agora eu vou comprar uma câmera, uma lente nova e agora tudo vai mudar. Aí você vai lá, compra uma câmera, uma lente nova e você continua com a agenda vazia, com um monte de foto porcaria, só que agora fazendo com a sua full frame, entendeu? Então, com equipamento novo e com dívida para pagar. Ou então, não, tua foto é boa, entendeu? Mas os clientes não estão vindo. Garanto para você, não é a nova câmera, a nova lente, a nova full frame, a nova mirrorless que vão trazer para você mais clientes. Não é isso. Não é isso. Aqui os fotógrafos pensam que é isso. Não é mais um curso de fotografia que vai trazer para você. Se você já está fotografando legal, não é mais um curso de foto que vai trazer mais clientes para você. Sabe, eu vou falar uma aqui. Tem muito cara aí, eu vou falar agora para outros profissionais também, não só para fotógrafos, tá? Tem muita gente que atende, por exemplo, consultório. Quer dar um exemplo para você. Tem lá aquela nutricionista, que tem um consultório, ela é super fera, só que ela está com o consultório vazio. Aí o que ela faz? Ela pensa, meu Deus, estou com o consultório vazio, eu preciso me especializar mais. Ela vai lá, faz um mestrado. Ela vai lá, faz um mestrado em nutrição, volta para o consultório dela achando, agora eu sei mais sobre nutrição e eu vou poder cobrar mais e ter mais clientes. E os clientes não aparecem e ela não consegue cobrar um real a mais. Aí sabe o que ela faz? Vai lá e faz outra pós-graduação, entendeu? Aí agora ela é mais especialista em outra parada e tal, ela vai lá, agora eu vou ter mais cliente, mais renda, vou cobrar mais caro minha hora. E o que acontece? Consultório vazio. E aí o que ela faz, Gobato, para encher o consultório, agora que ela não conseguiu nem com a pós-graduação, nem com o mestrado? O que ela faz? Fazer uma especialização. É isso aí, ela vai lá e faz um doutorado, entendeu? Aí chega lá a pessoa mais especialista do mundo, mas sem um cliente, quebra o negócio, e aí vai trabalhar de Uber. Sabe por que isso acontece? Por quê? Porque a gente fica enganado achando que é a câmera nova, é o mestrado, é o doutorado, é o saber mais sobre uma coisa que você já domina, sabe? Que isso vai fazer a diferença. Não é. Não é. Se você... Sendo sincero, se o cara for cliente da nutricionista, e o cara for lá na nutricionista, importa tanto se ela tem um mestrado, não sei o quê, uma especialização, não sei o quê. Cara, tu vai na nutricionista para emagrecer. É isso aí. Tu não quer saber qual que é a espécie? Tá lá bonitinho, lá nos quadros dela, mas tu meio que, tipo, pelo menos eu... Pois é, ela aprendeu na faculdade como faz para cuidar da nutrição, para poder te emagrecer. Pelo menos ela deveria ter aprendido. Então, tudo bem. Se a nutricionista entregar o resultado que ela promete, meu velho, não importa. Não importa se ela tem o doutorado ou o PHD, isso aí é mais para a vida acadêmica. Claro, gente, não fiquem reiterizando a gente, a gente está falando de uma forma bem prática, para que o fotógrafo entenda. Ah, mas os caras vêm aqui me falar de calendário promocional. Se você entender o segredo por trás do calendário promocional, se você usar ele estrategicamente, ele vai trazer para você muito mais resultado do que outra live falando sobre o ISO das câmeras novas, o SR da Canon. Entendeu? Porque para o cliente, ó, meu amigo, para o cliente importa se você fez uma boa oferta para ele no dia das mães, se você estava pronto para fazer para ele a foto de Natal, enquanto seu concorrente mangolão estava lá fazendo mais uma especialização de foto e não está oferecendo para ele para fazer as sessões mini ensaio para fazer cartão de Natal. E a família, a mamãe, está louca para fazer isso aí lá. Só que assim, louca, esse desejo está lá adormecido. Alguém tem que provocar nela. Ela não vai ir atrás de um monte de fotógrafos. Tem mais o que fazer, meu amigo.